Que pertinho! Parece que está a um metro de distância. Um metro só? Sim, é. Tudo bem? Prazer. Olá, Larissa. Olá, Jaina. Tudo bem? Por favor. Dos perfis que a gente sugeriu para o projeto, o teu perfil era necessário a gente ter uma conversa antes, que a gente encontrou. Porque os outros perfis tinham uma questão muito de estética, a imagem das pessoas por si só falavam muito. Mas o teu não. O teu você já tem outro... Um olhar sensível. Interno, talvez. O que a gente pegou, sabe? O que a gente conseguiu interpretar um pouco do seu trabalho foi isso, sabe? O teu olhar sensível para o mundo, para as pessoas, e daí a gente queria explorar isso. Então, por isso que a gente preferiu conversar antes. Legal. E qual que é a ideia... Você falar filme, não sei o quê? Como que vai funcionar? O porquê o meu perfil? Essa é uma coisa que eu ia me perguntando. Você falou da rotina. Essa é uma coisa que eu levo muito em consideração, assim. A gente ia perguntar se ele era. A rotina é fundamental. Do horário que vai dormir, ao horário que acorda, ao horário que se exercita, ao horário que tá pronto pra tudo. É... Pra que, inclusive, eu possa criar decentemente. É, mas como se fosse encontrado. Nossa, aqui eu encontrei uma raridade aqui. Um objeto cintilante lá, brilhando neon no meio. A gente... Na nossa cabeça, tipo, é pelas cores mesmo, mas... O fato do neon aqui... É, aqui é bem fácil trocar pra verde. Inclusive, eu tô pra mudar essas cores faz um tempo já. Eu ia voltar pra amarelo, mas talvez um verde seja diferente. Obrigada! Obrigada! Obrigado eu. Até breve. Apesar de qualquer coisa, me avisem. A gente vai sempre mantendo contato. Fechado. Fechando o saco aí. Fechado. Fechando a mangueira também. Lavar calçada. Bate na mangueira. Falou, até mais. Sim. É exatamente isso. Serei modelo do Alok. Mas pra que isso seja concretizado agora, vamos fazer algo que dá mais alegria. Papi! Não é que tem um legenda aqui... Que ele... Que... Nada. O que a gente vai fazer agora, meu pai? Diga o excesso. Para. Para. Aqui... Pega lá ou de cá de tudo. Chegou o ar no foguete Deixa eu ver aqui Você se sente livre? E meu Hulk? Cara, esse braço tá tão pequenininho Sim, né? Olha, sua tatuagem tá aqui até agora O que tinha quebrado era aqui, nessa rotação Tá doendo aqui? Não De boa? Tá Vira Deixa eu ver aqui Fechou? Faz uma flexão, quero ver Consegue? Aqui na rua, aqui na rua, aqui na rua Aqui no asfalto Vai Aqui? Aqui no asfalto, vai Aqui no asfalto Tá cem por cento, brother Aqui no asfalto Quem tá com o braço aqui no asfalto? Vem, gente, vê Meu Deus, meu brazinho Aqui no asfalto Ai, eu moro aqui Assim assou, né? Ai, eu moro aqui Assim assou, né? Ai, que gostoso Se eu passava E pra que você fique tranquilo Só usei materiais de altíssima precisão Pra retirar, pra remover o gesto do Mark, ok? Cem por cento preciso Tudo certo Tudo certo Eu vou chegar com vergonha Eu tô atrasado e ainda chego com vergonha Tudo bem? Tudo bem Tudo certo Tudo certo As provas mais importantes do reality Ele também, ó Sensacional Tem uma prova que ele fez Que era tipo Muito obrigado por estar aqui Imagina Muito obrigado mesmo O Vitor é um artista multidisciplinar Eu vou trazer dessa forma Cara, eu acho que criatividade é muito pessoal Perfeito Tipo, real O que eu sou criativo Talvez seja criativo pra alguém Talvez não O teu criativo talvez faça sentido pra mim Pra outra pessoa não Caraca Caralho, né? Meu Deus, eu falo muito Sensacional Essa câmera que eu confia O que aconteceu nela? O cartão Acabou o cartão? Puta que pariu Você viu? Não vai me chamar Olha lá, assim Vou ter que ter dez bocães agora Caralho Caralho Eu vou pra caralho, então Pra ter acabado o cartão Porra Adorei Cara, essa foi a prova viva Meus amigos falam Você fala pra caralho Eu nunca acredito Hoje eu acreditei Olha, ele nem tava um dia bonito assim, né? Não, então Agora tá bonito Você tá gravando no vlog? Sempre gravando no vlog Porra Obrigado pra caralho Volte sempre Tamo junto Até a próxima Fala com a Mari Fechado Pra gente fazer o nosso O nosso Parte dois Do podcast Do nosso Falou, querido Boa semana Boa gravação pra vocês Valeu Até breve Falando lá no começo Que é O que que é a criatividade Ou a arte, né? Que é você juntar dois pontos Que não conversam E aqui criar uma outra coisa Perfeito Então todo esse repertório Arte precisa de criatividade Criatividade precisa de repertório Perfeito Todo esse repertório De ter outras pessoas Conversar sobre sono e café E dormir de tarde E não sei o que E não sei o que E blu Né? De repente eu pensei em uma outra coisa Perfeito De repente você criou algo Novo a partir daquilo ali E não ficou falando mal de ninguém É Exatamente Poxa, eu nunca tinha olhado pra isso Desse ângulo Olha que bom Chegou aí, amor Vamos ver Meu Deus é muito grande Caralho, que bonito Gostou? Demais Caralho Esse chocolate é muito bom Hoje eu gravei o episódio 94 e o episódio 95 do podcast Então a gente tá chegando literalmente ao fim do fim do podcast Da primeira temporada de Artista pra Artista A segunda temporada vai ser um pouco diferente Vai ter mais pessoas Vai ser uma mesa redonda mesmo Literalmente uma conversa E não só uma entrevista Hoje eu já levo como uma conversa Mas ainda tem uma linha mais de entrevista E eu quero que ele tenha uma linha de bate-papo De troca de ideia E não só com um convidado X Ou sobre um convidado X Mas sobre uma ideia Sobre uma ideologia Sobre um assunto do momento O assunto do momento vai ser sempre a arte Mas um assunto do momento Vamos falar sobre Atividade física na arte O que isso influencia A gente chama várias pessoas do ramo e conversa Então essa é o que dá pra você aguardar pra 2023 Em todos os nossos episódios do podcast de Artista pra Artista E cara Tenho certeza Vai ser fantasticamente maravilhoso E sobre ser modelo do Alok Não posso falar muito mais ainda sobre Mas vou ser modelo deles Pela... Pelo Senai Eles estão em parceria Essa UAU Empresa de fone de ouvido De caixa de som E eles me chamaram pra ser uma das personalidades Pra representar um dos fones de ouvido E é isso que a gente vai fazer nos próximos dias Nos próximos momentos Como eu disse não posso revelar como vai ser Mas não é só ser modelo Eu vou ser realmente uma personalidade da marca E isso me deixou muito alegre Muito feliz e realizado Porque o trabalho que a gente tem feito aqui Através do Youtube Através das outras redes sociais Tem impactado dessa forma Onde as pessoas enxergam Olham pra nós e falam Essa pessoa precisa representar a nossa marca Não vou ser um embaixador nem nada Mas eu vou trazer a minha verdade Não vou ser só E não estou falando mal Não vou ser só um modelo Não participei de um casting de modelo Mas participei de um casting de personalidade De pessoa mesmo Esse influencer, esse produtor, esse fotógrafo Se encaixa na marca E estou Sério É de não acreditar Mas é de acreditar Esperava por esse momento? Esperava Porque estou trabalhando por ele Estou todos os dias Trabalhando por ele Não exatamente dessa marca Entendeu né? Acho que você me entendeu Não exatamente de uma marca X Em alguns momentos sim De várias marcas X e Y Mas estou trabalhando Para que isso aconteça Eu sou Ricardo Franzen Muito obrigado e voltem sempre Até breve Valeu, obrigado